Música Na semana em que comemoramos o Dia do Chimarrão, vamos mostrar um local que preserva a cultura tão presente na tradição gaúcha. Em Venâncio Aires, a Rota do Chimarrão é um passeio típico da cultura gaúcha, que preserva a colonização alemã, onde o visitante desfruta belas paisagens, arquitetura e gastronomia. Quem passa por aqui já sabe que está chegando na terra do Chimarrão. A 130 quilômetros da capital Porto Alegre, a cidade mantém viva a cultura típica dos gaúchos. Venâncio Aires é um dos maiores produtores de erva mate no Rio Grande do Sul. Atualmente, 1.550 hectares são destinados ao produto em mais de 500 propriedades. A produtividade média é de 6.750 quilos por hectare, com cortes realizados a cada dois anos. O extensionista e engenheiro agrônomo da Emater, João Vicente Fim, explica que a produção no município já foi maior, mas mesmo assim, continua sendo significativa. A situação ainda é confortável, visto que nós tivemos 4 mil hectares e hoje estamos com 1.550 hectares. É motivado essa retirada por preços baixos e culturas concorrentes, em virtude de que a área era plana e etc., mecanizável, e os preços, quando comparados com outras culturas, trouxeram negatividade então em relação ao que o produtor poderia receber por área. Porém, essas 550 famílias que ainda plantam e cultivam a erva mate, essa agricultura familiar, ela ainda tem como sendo uma cultura expressiva dentro da sua propriedade. E aliado ao fato de ter uma produção significativa, ainda nós temos um hábito muito próprio da população de financiais. Aos domingos, sábados, o pessoal se reúne ao redor da praça, da igreja, para tomar chimarrão. As famílias, pela manhã ou à tardinha, tomam chimarrão. Então é muito significativa a importância do chimarrão dentro do município. E também a produção da matéria-prima que dá origem à erva mate pronta, também é significativa. O que dá o contexto aí nacional de capital, nacional chimarrão. Assim foi criada a Rota do Chimarrão, um roteiro turístico que une gastronomia, artesanato, história e tradição. Nós acompanhamos o trajeto com esse grupo de mães da região. A primeira parada foi na Escola do Chimarrão. A Escola do Chimarrão é um projeto que nasceu na erva teira, que pertencia aos meus pais, Silveira e Delcia Hidger. Depois que o nosso pai se aposentou, meu irmão Glauco já era sócio do meu pai. E para não terminar a erva teira, não fechar a empresa, eu entrei de sócia. E como eu tinha experiência na área da educação, eu era professora, me surgiu a ideia de criar um projeto para divulgar mais sobre essa bebida, que é tão saudável, e também preservar os nossos patrimônios culturais. E hoje temos um prédio, que é a sede do Instituto Escola do Chimarrão, que ela se transformou numa ONG. Inicialmente era um projeto pertencente à ervateira Rainha dos Pampas. E depois, então, passou a ser uma instituição não governamental, não é? Instituto Escola do Chimarrão e está funcionando, onde foi a primeira fábrica de erva dos meus pais. A gente recebe visitantes de todo o estado, mas o que mais a gente recebe são escolas, que vêm grupos de 30 alunos acompanhados com os professores, e aí vêm de diversos lugares do estado, Santa Maria, Cachoeira, Porto Alegre, e grupos de terceira idade. Está muito legal, né? Nunca tinha vindo para cá, mas está legal mesmo. Na casa, o chimarrão está rodeando sempre. Nossos encontros também de dois meses, o principal é o chimarrão, sempre tem as cuia rodeando nós. Na próxima parada, flores e artesanato. A floricultura Flor da Terra é a realização de um sonho da Marlene, que administra o trabalho em parceria com o marido. A Marlene, há muitos anos, sempre tinha o sonho de produção de mudas de flores, e gostava, e depois que eu saí da ervateira, nós iniciamos a nossa atividade em 2001. E hoje, nós continuamos a Marlene no artesanato, mas aqui também, trabalhando junto, né? Sempre brinco com ela, quando ela descansa, ela carrega pedra, né? Mas sempre está dando uma mão. Então, a gente está, como hoje, produzindo mudas de flores, hortaliças, e agora, com o apoio da Ema Terra, nós sempre partimos para a produção de mudas de morango. Marlene, e essa floricultura, então, é um sonho que se tornou realidade na vida de vocês? Eu gosto muito, sim, de trabalhar com a terra, né? Parece que aquilo ajuda até na parte emocional, né? A gente já sempre procurava, assim, ter um jardim bonito. Depois, o nosso filho foi estudar agronomia, daí ele foi trazendo algumas novidades, experiências, E aí, a gente foi produzindo alguma coisa em casa, já. Aí, então, depois surgiu uma oportunidade de a gente comprar uma floricultura, já em andamento. E aí, então, com isso a gente continuou, e depois a gente trouxe para cá, pertinho de casa, né? Para poder, então, estar em casa com a família e poder, então, realizar esse sonho. E da amizade que começou na infância de Marlene e Irassema, surgiu o artesanato Mil Ideias, que também faz parte do roteiro. Como é que começou toda essa amizade, toda essa história de vocês? Como a gente era vizinhas de infância, nossos pais moravam lado a lado, então a gente brincava no rumo, e brincava muito de casinha e de festa. E aí, a gente começou a fazer algum objeto, e aí, então, isso foi crescendo. E aí, a gente foi participando de feiras no município. E, com o passar do tempo, surgiu a rota, a gente pensou em agregar isso. E vocês têm mais uma parceira, né? Que é a sua irmã, a Sônia, que faz parte também aqui do artesanato. Sim, nós temos mais uma. Ela faz principalmente trabalhos em couro e porongos e palha de minuto. Irassema, como é que é para vocês estarem aí na rota do chimarrão, estarem participando aí desse roteiro? Olha, é muito bonito e muito gostoso, que a gente encontra bastante gente, né? Está sempre as excursões que vêm, a gente vai fazendo novas amizades. E eu acho, sim, que é uma coisa bem construtiva para a gente. E aqui, os visitantes são recebidos com o suco de erva mate, que a Marlene nos ensina a fazer. Ele é muito nutritivo, né? Porque a erva mate tem muitas vitaminas que deixam esse suco nutritivo. Vai quatro a cinco folhas de erva mate batidas no liquidificador com uma xícara de açúcar. Isso para um litro de água. E depois, a gente coloca mais o caldo de dois limões. Esses não são batidos, é no final. E ele fica muito gostoso. Todas as pessoas que visitam e a gente oferece sempre falam que é muito saboroso o suco de erva mate. E é interessante que ele é feito com as folhas, né? Da erva mate. Folhas, isso. As folhas lavadas, né? Quem quer fazer com erva mate mesmo processada, não dá para fazer. Não, não fica a mesma coisa. Tem que ser com a folha. Outro ponto histórico é a Igreja São Martinho, localizada na Vila Palanque, com o altar vindo da Alemanha em 1928. Aqui, a nossa vida religiosa começou com os primeiros imigrantes de origem alemã. Aí foi construído a capela escola, depois foi construída a nossa antiga capela. A construção de 1926. O altar que nós estamos vendo ao fundo, ele é originário da Alemanha. Foi importado da Alemanha e data de 1928. Toda essa área aqui da igreja, onde está localizada a igreja, foi doado por uma senhora. E a casa paroquial foi construída em 1930 como casa de moradia para um senhor que mais tarde, o senhor João Yantes, que mais tarde toou para a moradia do párago que veio morar conosco. Um padre, o João Alberto Hickman. Temos orgulho de mostrar que nós também, dentro da rota, nós também temos orgulho de mostrar a vida religiosa. No centro da cidade, o Museu do Núcleo de Cultura reúne trabalhos agrícolas, arqueologia, instrumentos musicais, evolução dos meios de transporte e meios de comunicação, arquivo histórico e fotográfico. A Casa de Cultura também é conhecida como o museu de muitos donos. Porque todo o acervo provei de doações e o edifício foi comprado por campanha comunitária. Ele se tornou conhecido internacionalmente exatamente por isso, pela origem comunitária e também pelo fato dele se sustentar sozinho com as locações e não cobrar entrada, porque é impossível cobrar a entrada de quem doou. Me dê um chimarrão de erva boa E o doce desse amargo me faz bem O amargo representa...